Ela é uma técnica de armazenamento recente que é usada para o armazenamento de maçã principalmente e também peras e outros frutos. Essa tecnologia permite um ganho em termos de conservação da qualidade dos frutos superior ao armazenamento em atmosfera controlada. A atmosfera controlada convencional como nós já estudamos anteriormente. O que é dinâmico aqui nessa tecnologia? A concentração de oxigênio como nós veremos ao longo desta aula e das outras.